Olá pessoal, feliz 2024, que seja um ano espetacular, principalmente com saúde pra todos nós e dinheiro no bolso e amor no coração. É o que nós desejamos aqui no SRZD pra você. Muito obrigado por sua audiência, por sua consideração. Fernando Haddad fechou o ano melhor do que começou e ele será o fiel da balança na eleição esse ano, porque se a economia for bem, os partidos de esquerda vão surfar na eleição. Se a economia não for, a direita vai se fortalecer. Segundo, o Supremo Tribunal Federal agora mostrou uns ventos assim mais favoráveis à chamada grande mídia. Raquel Scherazade e Hermano Henning moveram ações trabalhistas contra o SBT. E os dois casos foram acabar no Supremo, porque nas duas primeiras instâncias, no julgamento da área trabalhista, tanto Hermano Henning como a Scherazade, eles venceram. Mas imaginavam que iam ganhar também lá na última instância, né? Mas o caso foi pro Supremo. E aí Alexandre de Moraes, no caso da Raquel Scherazade, e Carmen Lúcia, no caso do Hermano Henning, decidiram pela empresa, não é? E, consequentemente, agora a situação tá muito complicada, porque apesar de ter sido um voto monocrático, no caso da Carmen Lúcia, terá que ser apreciado por outros também ministros do Supremo, tudo indica que há uma desmoralização da Justiça do Trabalho, né? Por que adianta eu assistir esse trabalho da grande causa pra alguém e depois o Supremo vai lá e derruba? Então pra que ter, né? Pra que ter? Pra que passar por 12 instâncias, 2, 3, 4, 10 anos, 15 anos, né? Nesse processo, pra nada depois. É estranho isso aí, né? Então, vamos acompanhar esse caso esse ano também. A Polícia Federal fazendo um bom trabalho, principalmente no Rio de Janeiro, e estremece as estruturas da política. Temos que acompanhar esse caso também. Na eleição, a direita se fortalece na capital de São Paulo. Boulos tem que tomar cuidado, hein? No caso do Rio de Janeiro, um pouquinho diferente, um candidato assim, mais de centro, né? Que é Eduardo Paes, até agora favorito à eleição, não parece que será estremecido por essa direita que lá em São Paulo tá se organizando e no Rio também se pretende fazê-lo, né? Então Eduardo Paes continua, por enquanto, liderando a eleição. São assuntos que a gente vai tocar. E o principal deles, SRZD, já caiu em ritmo de carnaval em cima disso aí, com contratações, com estrutura, com a cobertura sensacional que vai fazer. Então, eu convido você a acompanhar, depois de 17 anos, vamos agora já pro 18º, né? Essa cobertura do SRZD pro carnaval 2024. Estamos juntos. Um abraço. E me siga nas redes sociais, hein?